Agora a gente vai conversar com o capitão Roberto Farina, da Defesa Civil. Capitão, bom dia para o senhor, obrigada mais uma vez pela participação do senhor aqui com a gente, nessa cobertura também difícil. Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente como é que está toda essa estrutura, como é que está montada essa estrutura para atender os parentes que chegam aqui em São Paulo. A gente sabe que nesse momento o desespero é grande, a dor é muito grande, e eles querem, eles buscam por informações para tentar aliviar um pouco todo esse sentimento. Gostaria que o senhor contasse para a gente de que forma que eles estão sendo atendidos, toda a estrutura à disposição deles. Bom dia. Bom dia, Adriana. A empresa Voipaz, a companhia aérea, ela deixou à disposição um número para que as pessoas pudessem ligar a respeito de informações que fossem relevantes para os familiares se deslocarem até São Paulo, tendo em vista que a maioria dos ocupantes do avião, da aeronave que acabou caindo em Vinhedo, são do estado do Paraná. Então, ontem, o governador de estado esteve lá, o governador de São Paulo esteve em Vinhedo, juntamente com o coronel Engel, coordenador estadual. O governador do Paraná também esteve ali no local. E ali, onde foi montado o gabinete de crise, eles iniciaram essa conversa em relação à estrutura que seria montada aqui na capital paulista para receber essas pessoas, esses familiares que viriam, que estão vindo do Paraná até aqui. O IML de São Paulo foi definido como ponto focal para a chegada dos corpos retirados de Vinhedo, ali da queda da aeronave, porque pelo nível de complexidade, quantidade de pessoas, ali pode ser realizado um atendimento melhor, um atendimento mais ágil, através do IML e da Polícia Técnico-Científica. E a Defesa Civil do Estado, ela vem realizar esse apoio, tanto nos hotéis, onde foram definidos ali, para os familiares ficarem, quanto também no IML, onde os familiares irão em um local, um auditório, para que eles levem informações para esses especialistas, esses técnicos, como o DNA também, a cada dentária, dentre outros equipamentos, ferramentas, documentos, para que possa acontecer aquela dupla checagem, identificação dos corpos. Então, a Defesa Civil está apoiando também nesse translado dos aeroportos até tanto o hotel quanto esse auditório, que os familiares vão começar a chegar, agora a partir do meio-dia, lá do Paraná. Então, é um momento que essa estrutura deve ser criada, constituída, para acolher os familiares dessas vítimas, dessa tragédia que aconteceu. A empresa, a companhia aérea, ela disponibilizou psicólogos, a Secretaria do Desenvolvimento Social também disponibilizou ali psicólogos para apoiar a Defesa Civil nesse acolhimento, para tentar minimizar, infelizmente, a dor dessas pessoas que perderam seus entes queridos. Então, muito bom dia, quem fala é Natália. Eu gostaria de falar justamente sobre essa comunicação humanizada. A gente sabe que o acolhimento é fundamental, essas famílias estão vindo lá do Paraná, precisam estar bem alocadas, ter esse acolhimento e esse apoio, mas há informação ágil. Os familiares, eles estão sedentos por essas informações, identificação dos corpos. Como é que a Defesa Civil está se preparando para ter essa comunicação assertiva e humanizada com essas famílias que vão chegar muito em breve? Com certeza, a comunicação humanizada nesse momento é fundamental, por isso que as equipes de apoio psicológico já estão mobilizadas. As informações, elas chegam do gabinete de crise, primeiramente, porque os corpos, eles saem de vinhedo, eles deslocam pela estrada, apoiados até escoltados pela Polícia Rodoviária Estadual e chegam no IML de São Paulo. Ali é realizado um trabalho técnico dos agentes, da Polícia Técnico-Científica. Então, a Defesa Civil, ela vai apoiar nesse momento, quando os familiares chegarem, a fazer esse apoio de translado, de busca de informações, orientações e acolhimento da melhor forma possível, caso tenha algum problema. Então, essas pessoas que estão vindo do Paraná para São Paulo podem ter algum problema ali, então, às vezes, de saúde. Por isso que foi montado toda uma estrutura para poder recepcioná-los da melhor forma possível. Então, nós temos, nesse momento, poucos familiares que estão ainda posicionados ali em alguns dos hotéis definidos na Zona Leste, na região central de São Paulo, mas que com a chegada dos familiares, a maior chegada dos familiares, os agentes de Defesa Civil já estarão ali para recepcioná-los juntamente com as equipes especializadas na psicologia. Capital Farina, é a Camila aqui falando. Eu queria tirar algumas dúvidas com o senhor. Primeiramente, eu queria agradecer mais uma vez a participação aqui no Fala Brasil, edição de sábado, o senhor sempre com a gente. E, sobretudo, nesse momento difícil desse maior acidente aéreo que São Paulo teve, que o Brasil teve em 17 anos. Mas é o seguinte, ontem se falava em que um comando avançado, um posto de comando avançado seria montado no local do acidente para atender parentes. Eu queria confirmar se os parentes procuraram esse posto de comando avançado. A outra dúvida é, como será feito o translado desses familiares que vão chegar a partir do meio-dia, como o senhor disse? Só para lembrar aqui o nosso telespectador, os familiares vão sair de Cascavel, né? Muitos moram em cidades próximas a Cascavel, então eles vão para Cascavel, embarcam no voo para São Paulo e de São Paulo eles são distribuídos em hotéis. O senhor tem ideia de quantas pessoas vêm nesse voo que chega ao meio-dia? E eu queria saber exatamente como é feito esse translado dos parentes e para onde eles vão ser levados. Olha, Natália, o gabinete avançado ele ficou definido como operacional. Após uma reunião do gabinete de crise lá em Vinhedo, onde foi definido também que São Paulo seria o ponto focal do IML, a gente trouxe essa estrutura aqui para São Paulo juntamente com a questão dos hotéis. Então inicialmente tinha se pensado em fazer ali na região de Campinas, porém devido a essa agilidade que poderia ser trazida de forma mais prática aqui no IML de São Paulo e a logística não teria um comprometimento maior, foi definido aqui em São Paulo. Com isso, essa logística do Paraná até São Paulo tem algumas fases. A primeira fase é realizada pelo governo do Paraná. Então até a colocação das pessoas ali nos voos, o governo do Paraná juntamente com a companhia aérea, a Voipaz, eles fazem esse apoio até a chegada aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo não será apenas um voo, serão alguns voos que essas pessoas chegarão aqui. Elas chegando aqui nos aeroportos, nós já temos o contato direto, a companhia aérea ela tem ali esse atendimento, esse monitoramento, a Defesa Civil vai apoiar nessa parte a companhia aérea, em que ao chegar no aeroporto as pessoas elas pegam ali um veículo, uma van ou um carro da companhia aérea e vão até o hotel. No hotel elas são direcionadas na sequência para o auditório ali na região central para poder levar esses documentos, esses materiais, esses vestígios, essas provas e até também a retirada do DNA para poder iniciar o trabalho técnico da Polícia Técnica Científica do IML. Vale frisar que assim, ainda tem a retirada de corpos no local, então existem duas frentes, é a frente dos familiares chegando com os materiais e a frente dos mortais dos corpos vindo de Vinhedo para o IML. Quando tem a soma dessas informações é que eles conseguem realizar a identificação dos corpos também. Então é um trabalho logístico de grande complexidade envolvendo diversas agências, tanto na parte operacional que está acontecendo lá em Vinhedo com o Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, a Força Aérea Brasileira, Defesa Civil, como essa parte de São Paulo, essa frente de São Paulo acontecendo aqui com o IML, Defesa Civil, o Secretário de Desenvolvimento Social e também a companhia aérea. Tá certo, nós ouvimos aqui no Fala Brasil o capitão Roberto Farina da Defesa Civil, que trouxe esses detalhes sobre o acolhimento às vítimas. Obrigada, capitão, sei que você precisa ser liberado para efetivamente realizar o seu trabalho, mas obrigada pela atenção aqui com o Fala Brasil.